Olá, boa tarde pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 11 de outubro. O Brasil deve colher até 238 milhões e meio de toneladas de grãos na safra 2018-2019. Essa é a estimativa do primeiro levantamento dessa safra feito pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Vamos então conversar ao vivo com a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela está no Palácio Planalto e tem os detalhes pra gente. Olá, Luciana, boa tarde. Olá, boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Olha só, a produção estimada na safra 2018-2019 é entre 233 e 238 milhões de toneladas. E entre as culturas, as principais culturas do país, de acordo com a Conab, está a soja, que pode alcançar uma produção de 120 milhões de toneladas, ou seja, um pouco mais da metade dessa safra total estimada. Outra cultura que também deve ser, que deve ultrapassar a casa dos 90 milhões é o milho, com 91 milhões de toneladas. E outras culturas que também se destacaram foram o algodão, o amendoim, o feijão e o girassol. Durante o evento aqui em Brasília, durante o anúncio desses dados, o presidente da Conab, Marcelo Bezerra, destacou que o Brasil produz alimentos para o mundo sem desabastecer o país. E o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, lembrou que uma boa safra depende de decisões corretas e de condições climáticas. E que para que os números sejam positivos, é importante reduzir a burocracia. Vamos ver. Tem coisas que estão na mão dos produtores para decidir e esse financiamento e o tempo correto de chegar e plantar no dia correto é uma grande chance, aumenta muito a chance de nós termos uma super safra. Claro, depois vem as condições climáticas que elas não estão sob nosso controle. Nós podemos chegar até 238,5 milhões nessa jornada que vem. Eu acho que no final tudo vai dar certo e nós vamos poder comemorar lá na frente. O papel que nós temos no Ministério da Agricultura é exatamente buscar essa harmonia em todos os setores, todos os integrantes que tem no Ministério, buscando uma forma de não perder o controle, de ser eficiente e dar garantias ao mercado, mas também deixar com que os produtores, o setor trabalha mais livremente, com menos burocracia e muito mais eficiência. E o novo presidente da Embrapa tomou posse aqui no Palácio do Planalto nesta quarta-feira. A expectativa é de aumento nos investimentos em pesquisa para garantir mais produção de alimentos no mundo a preços mais baixos. Comida em maior quantidade e de mais qualidade na mesa do brasileiro. A Embrapa comanda pesquisas que transformaram a agropecuária e influenciaram diretamente na alimentação da população. A Estatal, criada há 45 anos, conta agora com um novo presidente, escolhido por meio de um processo seletivo que contou com 16 candidatos. A escolha seguiu as regras definidas na Lei das Estatais, que passou a valer em 2016, com o objetivo de modernizar a administração das empresas públicas. A sucessão do presidente da Embrapa, sem qualquer interferência política no processo. Temos uma nova lei, uma nova regra, e ela foi seguida de A a Z, sem nenhum desvio, sem nenhum pedido político, sem nenhuma interferência política, olhando para o que deve ser feito e respeitado pelas autoridades que devem conduzir esse processo. Pesquisador aposentado, o novo presidente da Embrapa, Sebastião Barbosa, é agrônomo, especialista em uma área da ciência que estuda os insetos. Ele atuou na Embrapa em programas de controle e erradicação de pragas. Também trabalhou por 17 anos na Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO. Coordenou a cooperação internacional da Embrapa e foi chefe-geral da Embrapa Algodão. Ao tomar posse, destacou os desafios para o futuro. O Brasil mudou e vai mudar para melhor. O resto do mundo também mudou. Nossos consumidores aqui no Brasil e nossa clientela lá fora vão exigir mais comida, fibra e produtos florestais diferenciados, mais baratos, mais modernos e produzidos cada vez mais, com sustentabilidade econômica, social e ambiental. Entre as pesquisas desenvolvidas pela Embrapa, está a que tornou a soja viável para ser cultivada em clima tropical, expandindo a produção para todo o país e a que tornou o milho mais resistente a pragas. Atualmente, a empresa vem trabalhando para tornar a plantação de trigo possível em locais antes impensáveis, como no Cerrado. Outra frente de pesquisa aumentou a produtividade do algodão, tornando o Brasil o terceiro maior exportador do produto no mundo. A Embrapa tem 42 unidades espalhadas por todo o país e possui o maior banco genético da América Latina, cerca de 130 mil amostras de 960 diferentes espécies de importância para a agricultura e alimentação. No campo da pecuária, a estatal também tem forte presença, como na melhoria da alimentação animal, no controle de sanidade e no manejo do rebanho bovino. Tantos projetos tornaram a empresa referência mundo afora, exportando tecnologia e conhecimento e contribuindo diretamente para o aumento das exportações. Somos o primeiro em exportação de vários produtos. Carne bovina, frango, temos café na nossa pauta e somos maiores em vários segmentos. O mundo sabe disso. O mundo precisa saber que nós produzimos de modo sustentável. Alimentamos 1,2 bilhão de pessoas em todo o mundo utilizando menos de 30% das terras do Brasil. O presidente Michel Temer destacou a importância da agropecuária para o produto interno bruto, ou seja, para o conjunto de riquezas produzidas pelo país. Agora, em 2018, sem embargo, das tempestades todas que muitas vezes foram armadas, o fato é que nós vamos ter ainda um PIB positivo. Nós tínhamos uma previsão de um PIB positivo de cerca de 3, 3,2, mas problemas os mais variados estão a indicar que teremos um PIB de 1,4, 1,6, 1,3, mas um PIB ainda positivo. Mas, mais uma vez, eu reitero que isso se deve em grande parte ao agronegócio brasileiro, que é reconhecido internacionalmente. As vendas no varejo em agosto cresceram 1,3% em relação a julho. Sete das oito atividades pesquisadas tiveram alta, como vestuário e calçados, combustíveis, móveis e eletrodomésticos. A única atividade do varejo com taxa negativa em agosto foi a de livros, jornais, revistas e papelaria. Nós ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E atenção, porque o nosso número de WhatsApp mudou. Anote aí, é o 61 Brasília 99867 8787. Por ele, você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre ações e programas do governo federal. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.